Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Me dizer, tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser, fica comandando a porra tudo É que lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca a faceta A perícia nos cria da boca DJ Skype, manda pras safadinhas Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu empurrar faz barulho Se eu cantar faz barulho Tá evitando a porra da xerefa, gostando, gembrando os cães Tá evitando a porra da xerefa, gostando, gembrando os cães Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Me dizer, tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser, eu tô voltando pro barulho É que lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca a faceta A perícia nos cria da boca A perícia nos cria da boca Eu vou machucar só um pouquinho DJ Skype DJ Skype, manda pras safadinhas Eu vou machucar só um pouquinho Só pra tu lembrar de milho pra tomar um gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho Só pra tu lembrar de milho pra tomar um gostosinho Eu vou machucar, faz barulho Se eu te botar, faz barulho, mulher Se eu empurrar, faz barulho Se eu canto, faz barulho Tá evitando a porra da xerefa, gostando, gembrando os cães Vai evitando a porra da xerefa, gostando, gembrando os cães É mais uma do homem É J.H.C. no peixe J.H.C. no peixe É J.H.C. no peixe J.H.C. no peixe